Cantadores de menhões, estamos ali, cantadores de menhão hoje, hoje mais ainda, não ia precisar mais hoje. Amém. 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 É perto Por nós ele vai nos olhar Vira agora Vai pra glória Vamos lá Poder em Belém Você fica aí Com Deus Até pro ano Que vem Você fica aí Com Deus Até pro ano Que vem As varinhas Bandeira É nossa Tantil Ouvai Ouvimos nossa missão Para A família Enfernal Ouvimos nossa Missão Para A família É Lá Enfergamos A bandeira No altar da chão da luz O pereço pra adorinho O coração de Jesus O pereço pra adorinho O coração de Jesus A serra a glória O pereço pra adorinho A infeliz precoção Para sempre amém Jesus A infeliz precoção Para sempre amém Jesus O pereço pra adorinho Maria, hoje em Jerusalém Pai o Filho Espírito Santo Adorar de Deus amém Pai o Filho Espírito Santo Adorar de Deus amém A infeliz precoção A infeliz precoção Para sempre amém A infeliz precoção A infeliz precoção Doração Benedito A infeliz precoção É a sua liberdade A infeliz precoção A infeliz precoção Glória a conferência Para a infeliz precoção A infeliz precoção A abençoeão A infeliz precoção A infeliz precoção Obrigado.